Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 18, e tem o seguinte texto. E todos, a uma vez, começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem. Desculpismo Desculpismo sempre foi a porta de escape dos que abandonam as próprias obrigações. Irmãos nossos, que tiveram a infelicidade de escorregar na delinquência, costumam justificar-se com vigoroso poder de persuasão. Mas isso não lhes exonera a consciência do resgate preciso. Companheiros que arruinam o corpo em hábitos viciosos, arquitetam um largo sistema de excusas, tentando legitimar as atitudes infelizes que adotam, comovendo a quem os ouve. Entretanto, acabam suportando em si mesmos as consequências das responsabilidades a que se afeiçoam. E ainda agora, quando a doutrina espírita revive o evangelho, concitando os homens à construção do bem na terra, surgem as pencas, desculpas, disfarçando deserções. Estou muito jovem ainda, sou velho demais, assumi compromissos de monta e não posso atender. Minhas atribulações são enormes, obrigações de família estão crescendo, os negócios não me permitem qualquer atividade espiritual. Empenhei-me a débitos que me afligem, os filhos tomam tempo, problemas são muitos. Tantas são as evasivas e tão veementes aparecem que os ouvintes mais argutos terminam convencidos de que se encontram à frente de grandes sofredores ou de criaturas francamente incapazes, passando até mesmo a sustentá-los na fuga. Os convidados para a lavoura da luz, no entanto, engodados por si próprios, acordam para a verdade no momento oportuno e atados às ruinosas consequências da própria leviandade, não encontram outra providência restauradora, senão a de esperarem por outras encarnações. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Felice é o Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. FEDES Juan Cola